A economia brasileira cresceu em 2010 7,5% em comparação... Dizem que brasileiro tem memória curta. Eu não. Se a vida era melhor, pô... Você tá de sacanagem comigo, né? Foi a maior expansão desde 1986. Eu tinha emprego, eu tinha carro, eu tinha dignidade. No fim de semana era sempre o churrasquinho. Não era só eu, não. Dava pra ver que as pessoas eram mais felizes. Dizer que era perfeito, pô... É demais. Mas que era melhor, isso era. Eu me lembro... Quando começou a mudar, pô... Pra pior. Então, mas isso daqui é real, não é? Aqui, ó. Mentira pra caralho no zap, na televisão, nas redes sociais. E a gente assistindo que nem novela. Pela memória do coronel Carlos Alberto Benete Uça, o pavor... Golpe, impeachment... Sei lá como que fala essa p***. Lula é o primeiro ex-presidente da república preso por crime... A gente deveria ter saído pra rua. P***. O que tava ruim... P***, mano. Agora ficou pior. Chega a informação de que Jair Bolsonaro está eleito presidente da república. E mais um ataque à cultura, o ministro da economia, Paulo Guedes... Sem emprego nem dinheiro pra comprar o botijão de gás... Ele disse que ia entrar pra fazer a diferença. Fez... Pra pior. O país sem rumo na pandemia. Desemprego, velho. Gás, gasolina. Tudo a preço de ouro. Tá tudo caro. A culpa é de quem? Faz a rima aí. O Brasil chegou a 600.493... P***, desistir não é a nossa. Mas tá f***. É aquela coisa, velho. Vida que segue. Pica aqui, outra ali. O sol nasce, o sol morre. Em meio a essa terra arrasada, destruída... A verdade começa a aparecer. Boa noite. Boa noite. O ministro do STF, Edson Fachin, anula as condenações de Lula na Lapa Jato. E o ex-presidente recupera os direitos políticos e se torna elegido. Lula livre! Lula livre! E a gente fica como? Cheio de esperança. Eu já escutei os sinais. Será que ele vem de novo? Ele vem de novo! Lula! 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 Ele voltou, meu irmão. Como é que cê tá a bola? Não vamos desistir desse país, meu irmão. A partir de agora, se preparem. Porque nós vamos começar a percorrer esse país. E nós queremos muita gente na rua. Nós vamos vencer essa disputa pela democracia distribuindo sorriso, distribuindo carinho, distribuindo amor, distribuindo paz e criando harmonia. No fundo do coração, um beijo pra todos vocês. esclarece para nós. E o que vocês nos filhos não são? Essa bandeira é nossa, porra! Você não tem noção quando a gente chega nas cara das pessoas. Como as pessoas estão depressivas, viu? Como as pessoas estão assim, sabe? Desacreditada Completamente desacreditada E muita gente Falando que está doida que o Lula volte Certo? Doida que o Lula volte Porque não conseguem Não estão conseguindo mais Sobrevive, né? Sobrevive a pulso Então as coisas estão difíceis Muito difíceis A farinha que o pessoal comer Farinha está cara, arroz está caro Óleo está pelo olho da cara Café Quer dizer, é isso que as pessoas Relatam quando a gente vai Fazer visita